Galera, novo giveaway rolando pra vocês aqui no Keydrop e o sorteio da vez vai ser uma bioneta Doppler sensacional, link na descrição pra você poder participar. A única regra é ter depositado pelo menos 10 reais aqui no Keydrop durante os últimos 30 dias usando o código LOGIN que te dá 10% de bônus no depósito. A bioneta Doppler é apenas um dos sorteios que eu tô realizando pra vocês, tem várias facas sendo sorteadas ao mesmo tempo, todos os links eu vou deixar aí embaixo do vídeo, vai lá e participa de tudo. Hoje eu tô afim de testar duas caixas nas batalhas, que são as caixas Joker, essa daqui você já sabe que eu gosto e também tem essa caixa cobra aqui que eu quero testar, uma caixa de 400 reais. Eu acho que a Joker a gente pode colocar até mais, aqui eu vou colocar 9 Jokers e vou ativar aqui o modo underdog, o modo mais maluco pra fazer batalha. Ultimamente eu tô gostando desse modo, principalmente com caixas que, sei lá, não são tão, tão, tão apelonas na maior parte do tempo e essa caixa Joker é uma delas, uma caixa troll, digamos assim. E nessa batalha eu quero dropar as piores skins, tipo assim, se você ativa esse modo underdog, tem que torcer pra ter azar e torcer pros outros participantes droparem itens bons. Se a gente dropar a menor quantidade aqui de grana em skins, a gente leva todas, mano. Então, é o modo underdog. Vamos lá, velho, vamos tentar dropar só esses 5-7s e torcer pra esses bots droparem umas faquinhas. Até agora nada, então se eu tivesse colocado só 5 caixas Jokers, a batalha não ia ter ficado interessante. Com 9 eu espero que pelo menos alguém drope uma coisa muito boa e na última caixa todo mundo vai dropar algo bom, eu espero, porque é uma caixa um pouquinho mais cara de 400 reais. Na teoria ia dar certo, mas até agora ninguém dropou nada caro e isso não é legal pra batalha, porque eu gastei uma grana alta nessa batalha, velho. Por enquanto eu tô ganhando, tô com um pouquinho a menos do que os outros bots, mas na caixa Joker não veio nada bom, meu amigo. Mas eu tô ganhando, eu tô na frente, se eu dropar a pior coisa agora, eu venço a batalha. Vamos ver? Putz, M4 versus as outras skins, ganhamos. Beleza, tá justo. Na verdade, podia ter vindo coisas muito melhores com as caixas que a gente colocou. Eu vou alterar um pouquinho aqui a estratégia, eu vou colocar algumas dessas caixas Jokers no final, eu vou começar com algumas dessa caixa Cobra pra testar. Pra já, logo no início, a gente saber se a gente tá bem ou não. 8 caixas Jokers no final, moda Underdog. Apesar de ter vencido a última batalha, eu tive um prejuízo, mano. Isso que é o complicado dessas caixas Troll. Mas ó, as 4 meias caixas são ótimas, comecei dropando uma Vulcan, 450 reais, mas tudo bem, velho. Tudo bem. Torcei pros bots droparem facas. Quase veio uma Butterfly. Tem mais duas caixas boas. Vamos lá. Duas acasas imóveis, nada muito bom. Última caixa é Cobra. Vai, uma faquinha pro bot. Uma Navadia. Não é a melhor faca do mundo, mas tô empatado com o bot do meio. E agora tem várias caixas Jokers pra eles droparem facas. Bom, até agora só 5-7, que é o item que mais dropa nessa caixa. E na moral, velho, me dá muita raiva. Essa caixa me irrita, mas eu não sei porque eu continuo abrindo ela. Vamos lá, vamos tentar. Mano, meu Deus, vamos tentar ganhar. Três caixas e os bots têm que dropar alguma coisa nessas caixas. Senão, eu perco. Na moral, velho, na moral. O bot da direita tem que dropar coisa boa. Boa! Agora, na última caixa, o bot do meio tem que dropar alguma coisa mais barata do que eu, mano. Meu Deus, tava uma diferença de 2 reais. Não, mano, perdi na última caixa. PQP. Pior que deu 5 mil reais pro bot vencedor. Vamos trocar um pouquinho a estratégia. Eu vou deixar de lado a caixa Joker por uma batalha. Eu vou colocar 3, só pra começar com ela e garantir que eu não drop nada. Três caixas Cobra e uma caixa mais cara no final. Pode ser a caixa Bloodshot, que dropa Raul. Modo Underdog de novo. Esse modo é maluquice, mas, mano, pode dar tudo certo agora. Três caixinhas Joker só pra começar uma caixa meio trollzinha. Se um dos bots dropar uma coisa muito boa, já começamos na vantagem com essas caixinhas. Pior que dropando o item bom é difícil aqui, hein, velho. Vai, 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 vai. Ah, beleza. O bot da direita já se ferrou muito, mano. O M4 de 3 mil reais. Meu, amigo, agora a caixa Cobra. Beleza. O bot do meio tá melhor do que eu. Ah, não acredito nisso, velho. Vai, bot do meio, dropa uma faca. Agora. Se ele dropasse aquela Karambit Slotter, eu já tinha ganhado. Já tava garantida a vitória. Última caixa Cobra e depois a Bloodshot. Beleza, beleza. É eu contra o bot do meio. Ele tem que dropar uma coisa muito boa agora. Vai, bot Valek. Vai, bot Valek. Dropa uma faca. Ih, quase dropou uma Dragon Lore. Ganhei, ganhei, ganhei. Boa. Caraca, eu achei que o bot ia dropar uma Dragon Lore. Eu quero abrir mais essa caixa. Ó, 6.700 reais. Vou vender tudo. Meu foco vai ser tentar chegar a 30 mil reais aqui. Eu vou pegar todas essas Five Sevens que ficaram sobrando aqui. Vou tentar fazer um upgrade pra uma faca de mil reais com elas. Vamos lá. 40% de chance. Eu confio, mano. Faquinha de mil reais. Classic Blue Steel. Ah, mano. Já que eu repei, eu vou tentar outro upgrade pra uma faca um pouquinho mais cara agora. Ó, Dopplerzinha mais barata que eu encontrei. 40% de chance. Tá bom. É nosso. É nosso. É nosso. Ah, não é não, velho. Não tô bem nos upgrades hoje. Perdi dois upgrades. Vou tentar, mais uma vez, a caixa Troll. Nove caixas Jokers com uma caixa Bloodshot no final, que é pra destruir tudo no modo Underdog. Onde, basicamente, a gente vai ter nove caixas pra um desses bots dropar uma faca muito boa. Eu acredito. E a última caixa pra definir tudo. Onde pode vir a Terral, Dragon Lore. A caixa Bloodshot é forte. Opa! Opa! Ah, caixa Jokers começando a dropar itens bons, mas veio o mais caro pra mim, velho. Meu Deus. Agora eu tenho que torcer pra que venha coisa boa pros bots, senão eu já tamo lascado já. Bora lá. Vai, não me decepciona. Caixinha boa. Bot do meio empatado comigo. Na verdade, ele dropou uma skin de AK também, então ele tá na minha frente. Agora eu torcer pro bot da direita dropar uma faca, meu amigo. Essa caixa Jokers, quando vem uma skin que não é essa 5-7, geralmente é skin cara. Vamos torcer. Tem mais quatro caixinhas pra esse bot da direita dropar alguma coisa cara, mano. Passou uma carambite ali nele. Vamos lá, velho. Vamos lá. Ah, e outra M4. Caraca. Vai ser na última caixa que eu preciso torcer pros bots droparem coisas boas, mano. Vamos lá, velho. Vamos lá. Eles têm que dropar alguma coisa muito boa, os dois. Ih! Ah, não. Três luvas iguais. Perdi. A batalha não tava ruim, só que essa caixa Jokers, ela é muito Troll, mano. Eu vou abrir uma dessas cobras com uma Bloodshot no final. Eu não sei se eu boto o modo Underdog ou não. Pensando se eu botar o modo clássico e torcer pra vir skin boa, também seria uma ideia, velho. Vamos mais uma no modo Underdog. Vamos lá. Caraca, torcer pra esses bots droparem o que eles não droparam até agora, mano. Faca. Ai, comecei dropando uma Navadia Crimson. Meu amigo. Aqui já começou mal, velho. Vamos lá, vamos lá. Nossa, ele dropa uma Navadia média. Beleza, beleza. Três caixas Cobras pra esses bots já se ferrarem. Por enquanto, eu tô praticamente empatado com o bot da direita. E o bot do meio tá muito bem, mano. Tá com nada bom. Vamos lá, galera. Última caixa Cobras e daí a caixa Bloodshot. Vamos torcer. Boa! O bot do meio dropou o que precisava. Uma luva de 3 mil. Tô ganhando, velho. Última caixa. E tem ruim pra mim. E ganhamos. Aqui tá garantido. Cê tá doido. Que vitória foi essa? 9.400 reais. Cê é louco? Tem alguma faca muito boa? Não, vou vender tudo. Boa! Nossa, tinha uma luva de 3.800 que o bot dropou na caixa Cobra, mano. A caixa é de 400 reais. Que maravilha. Eu vi que sobrou uma 5-7 de 17 reais aqui. Rapaz, 17 reais e um sonho. Vamos ver se vem o 10%, mano. Queria 10%. Não dá pra colocar só 10%? Não dá. 9%. Vamos que vamos. É capaz. É capaz. Ah, esses upgrades com chance baixa não é pra mim não, velho. Galera, eu tenho umas moedas de ouro que eu posso abrir umas caixas bônus aqui e tentar fazer um upgrade maluco. Vamos abrir uma dessa aqui de 12 mil moedas? Inclusive, se você depositar agora no k-drop com o meu código, você vai ganhar moedinhas de ouro e moedinhas de um evento que tá rolando aí pra você ganhar umas skins bônus. Faca! Faca! Não veio, não veio. Tudo bem. Eu vou pegar essa cara, vou fazer um upgrade com ela. Uma skin de pelo menos 200 reais. Vai. Eu confio, mano. Vou pegar uma P90 dessa aqui. Com 12% de chance. É possível. Vai, mano. Vai, mano. Ah. Aqui já era. Aqui já era. Caraca, eu errei todos os upgrades hoje, mano. Não acredito. Eu vou fazer uma batalha pra não ir embora sem dominar essa caixa Joker, mano. Eu sei que essa caixa, ela é uma caixa meio de trollagem, mas se eu colocar 10 com um bot só, mano. Eu contrai um bot só. Modo underdog. E torcer pra que nessas 10 caixas ele drope uma faquinha. Uma faquinha, não quero mais nada. E eu só skinzinhas mais ou menos. No final, dá pra vencer uma batalha bem safe, mano. Vai, vamos lá. Vamos lá. Só dropar skin ruim, cara. Só dropar essa 5-7. Dropei uma M4 atrás e move. Caraca, velho. Vamos lá. O bot do CSR vai dropar uma faca. Eu confio. Uma faquinha só e o resto pode ser 5-7. Pode ser essas skinzinhas aí baratas. Mais uma faquinha, o bot vai me dar. O bot vai dropar. Vamos que vamos. Vai, confio. Nossa, duas M4 atrás e move já. Calma, calma, calma que no final vai se pagar se ele dropar uma faca. Vai. Nossa, aquela Huntsman ali já tava perfeita, velho. Caraca, esse bot tá muito sortudo, mano. Na verdade, ele tá muito azarado, né? Se for parar pra pensar. M4 Masterpiece. Uh, mano. Mais uma dessa e eu ganho do bot. Ah, ou uma faca. Se esse bot dropar uma faca, velho, resolve a minha vida aqui, mano. Posso até jogar no Upgrade a faca. Vai. Ah, uma Jiggle Blaze, essa é bom também. Última caixinha Joker. Vai, bot. Vai, bot. Eu confio em você. Bot chato, mano. Essa caixa Joker hoje realmente só nos decepcionou, velho. Eu vou colocar logo de cara uma caixa Bloodshot pra destruir tudo. E 5 caixinhas Jokers só pra garantir que eu continuo bem na fita, tá ligado? Porque se eu dropar uma coisa média aqui já nessa primeira caixa, praticamente vitória, velho. O bot tem que dropar coisa melhor que eu. Só coisa meio ruim, velho. Só coisa meio ruim, mas a faquinha ali tá levando. Beleza. Agora, se eu continuar dropando 5-7 nessa caixa Joker e um desses bots dropar uma faca, é um profit imenso, velho. Tamo ganhando, velho. Tamo ganhando. Porque o bot do meio, ele dropou uma 5-7 mais cara do que a minha. É possível que a gente ganhe, velho. É só continuar dropando 5-7zinha. Vamos que vamos. Não! 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 Eu dropei uma Vulcan melhor do que a Vulcan do bot. Putz, grila, velho. Ferrei tudo nessa caixa. Ferrei tudo. Nossa. Quase vitória ganha. Quase, mano. Vou criar uma batalha com caixas mais interessantes aqui, que é pra ganhar uma batalha e ir embora muito feliz, velho. 4 caixas Cobra, 2 caixas Bloodshot. Vou deixar no modo Underdog, que é o tema desse vídeo. Ganhar pegando as piores skins e levando as skins boas que os bots dropam, mano. Essa é a parada. Vamos lá. Beleza. Uma casinha. Mas nada definido. Só a primeira caixa. Vamos ver. As outras caixas drop... Oh! Não, 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 não. Mano, as outras caixas podiam dropar facas pros bots. Só isso que eu preciso, velho. Facas lá nos bots. Calma que não tá nada definido. Tem duas caixas Bloodshot, que são fortes, pros bots droparem coisas boas e a gente vencer. Será que eu devia ter desativado o modo Underdog? Beleza. A faca lá na direita é boa. Mas eu ainda tô com muita grana, velho. Vai. Última caixa. Nossa. Não devia ter habilitado o modo Underdog. Ia ter ganhado tudo isso. PQP. Se eu fizer uma batalha aqui só com a caixa boa, caixa Bloodshot, vou deixar no modo Underdog mesmo. E vou direto ao ponto tentando dropar os itens mais baratos, velho. Vamos lá. Vamos lá. Essa luva que eu dropei agora, ela me quebrou, mano. Beleza. Luvinha ruim. Os bots têm que dropar facas boas. É agora. Beleza. Luvinha ruim de novo pra mim. E luvas boas pros bots. Mais duas caixas. Hora das facas. Dropei uma Shadow Daggers. Continuo vencendo. Última caixa. Ih, meu Deus. Eu não sei o que vai acontecer. Ganhamos. Uau. Cê tá doido. 8 mil. Beleza, velho. Essa aqui foi boa. Eu posso ir me arrepender, mas essa é a batalha pra fechar tudo. 15 caixas Joker, mano. 15 caixas Joker. O modo Underdog. Mano, vai dropar coisa boa no meio dessa batalha. Eu tenho certeza. Vamos que vamos. Ai, que doideira. 15 caixas, velho. 15 caixas. Eu quero dropar só essas 5-7s e torcer pra eles droparem coisas boas. Pra parecer uma faca, pra parecer uma coisa cara. Vamos que vamos, velho. Meu amigo, é muita caixa. Beleza. Eu vi uma alga que rabaram ali e já fiquei meio tenso. Veio uma M4zinha boa. Faca! Boa, mano. O bot já se ferrou. Faca de 11 mil. PQP, velho. PQP. Eu tô ganhando. Eu estou vencendo. Se eu continuar e só dropar essas 5-7s e no máximo uma skinzinha mediana de 100 reais, eu venço essa faca de 11 mil. Entrou um player no meio e já dropou uma M4 Masterpiece. Essa M4 pode ferrar a batalha pra ele. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Mais 7 caixinhas. Mais uma Vulcan de 800 reais. Meu, esse bot, eu não tô acreditando que ele dropou uma Butterfly, velho. Butterfly, tipo assim, a caixa, mano, mais troll do site. Dropou a faca mais insana do CS, que é a Butterfly. Mano, e eu tô dando muita sorte. Quer dizer, é muito azar, né? Se for parar pra pensar. Tô dando muito azar numa perspectiva normal. Passou a Butterfly de novo. Que susto, velho. Mas pra essa batalha em específico, eu tô dando muita sorte. Entendem o contexto? Não! Não! Não acredito, velho. Não acredito, velho. Dropei uma Alga que rabaram. Nem é bot. O player do meio vai vencer. Aqui acabou pra mim, velho. Ah, que tristeza. Que tristeza. 15 mil reais, velho. Puts, grila, mano. Que batalha foi essa? Que batalha foi essa? Era só eu ter dropado um item mediano ali. Ah, não, velho. Aqui eu parei, mano. Galera, ia ter sido uma das minhas melhores batalhas com essa caixa Joker, velho. Ia fazer um lucro absurdo. PQP. Eu tô de cara, mano. Eu tô de cara. O mais doido é que eu tô pensando. Mesmo que não tivesse o modo Underdog ligado, eu ia ter perdido. E... Pô, eu acho que eu vou fazer uma última batalha com o modo Underdog ligado. Mas é uma batalha tudo a um lado, velho. Tudo a um nada. Vou colocar dois bots do outro lado. E vou torcer pra que eles dropem coisas muito, muito boas. Caraca. Chamei o bot Luguin aqui. Meu Deus, velho. Uma das melhores caixas do K-Drop. Vai, vai. Vai ter que vir faca. Eu já dropei uma luva de 2 mil, velho. PQP. Vamos. Beleza, uma faca. Não tá caindo aquelas facas caras, mano. Vamos, vamos, vamos. Caraca, não tá vindo faca cara, mano. Três caixas, galera. Três caixas. Puts, velho. Só tá vindo luvinha. O que tá acontecendo com essa caixa hoje? Tô perdendo. Duas caixas. Ah, e aquela M9 ali podia me salvar, velho. Puts, grila. O que tá acontecendo com essa caixa? Acabou. Acabou aqui. A gente abriu três tipos de caixa hoje e duas nos ferraram. Foi a Bloodshot e a Joker. Eu criei uma batalha com 15 caixas cobra no modo underdog pra tentar recuperar todo esse prejuízo, velho. Se essa caixa aqui brilhar, vai ser a minha nova caixa favorita do site. 15 caixas pra esses bots droparem coisas boas, mano. Vamos que vamos, velho. Vamos que vamos, na moral. Veio um drop muito bom agora há pouco nessa caixa. Uma luva de 3 mil e pouco. É só se repetir. Ó, essa USP que eu conformo de boinha, achei que valia mais. Veio o Berascard. Essa é a batalha da vida, mano. Opa! Começou a vir faca. Começou a vir faca, mano. Beleza. O bot do meio já se lascou. O bot da direita tem que dropar coisa boa. Se ele dropar uma daquela luva lá de 3 mil, velho, já tá garantido pra mim essa batalha. Tem mais sete caixas pra vir coisa boa pro bot da direita. Ah, é que ela é minove. Vamos. Facas, facas. Eu dropei uma carambite. Nossa, velho. Nossa. Se não tivesse o modo underdog ativo, o que eu tô fazendo com esse modo ativo, mano? Hoje não era o dia desse modo estar ativo. Meu amigo. Batalha maluca contra três bots. Uma caixa só. Moda underdog. Dropar algo ruim e os bots droparem coisas boas. Meu Deus. Veio uma Dragon Lore. Ganhei! 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 Uma Dragon Lore na batalha. Como assim? Como assim, velho? Era a minha última esperança. Meu amigo. Putz grila, velho. Putz grila, velho. Como que aconteceu isso, mano? De zero pra 40 mil, velho. De zero pra 40 mil. Eu não tô acreditando. Eu não tô... Eu tava literalmente com quase zero. Eu tinha ripado muito, mano. Eu tinha ripado tudo que eu tinha ganhado nas últimas semanas no K-Drop. Meu amigo. Veio uma AWP Dragon Lore. Eu não tô acreditando no que tá acontecendo. O que que foi esse drop do bot? Dá um replay aí, editor. Pelo amor de Deus, velho. Eu fiquei com um cagaço porque eu dropei a mesma luva que o bot da direita, mano. Literalmente a mesma luva. Porque as duas eram Specialist Glove Fade Battles Card de 809 reais. Foi decidido no Coiflip. Essa batalha. Meu... Mano, acho que foi a minha maior vitória numa batalha até agora. Bem provavelmente não foi a maior. Foi uma das maiores. Galera, inacreditável o que acabou de acontecer. Continuamos no próximo vídeo decidindo o que fazer. Deixa aí um comentário. O que que você acha que eu devo tentar? Ou talvez fazer um upgrade seria uma ideia legal. Queria passar pra vocês a visão aqui do K-Drop. Tá tendo vários sorteios a todo momento. Eu tô fazendo quatro sorteios ao mesmo tempo, velho. Não entreguei nenhuma das skins ainda. Então tá rolando os quatro sorteios. No passado já entreguei pra vocês duas facas Dopplers iradas. Então já foram 6 mil reais que eu sorteei nesse primeiro sorteio. E nesse momento quatro sorteios de mais de 10 mil reais em skins rolando. Participem. Boa sorte pra vocês. Em breve começam a sair os resultados. E eu mostro aqui quem foram os vencedores. E pra você continuar participando dos meus sorteios. É só você sempre depositar aqui com o código LOGIN no K-Drop. O maior e melhor site de abertura de caixas. Que acontece as maiores maluquices do mundo. Eu particularmente tô curtindo muito essa batalha de caixas. Que você tem uma chance baixa de vencer. Quando você coloca três oponentes. Mas é alto risco e alta recompensa. Vocês viram hoje. Perdi aquela batalha de 15 mil. Que quase venci. Mas mano, na última batalha que eu ia fazer. 40 mil reais. PQP, velho. Top demais, galera. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.